É o Metalipaste 2, moleque doido, macha na boneca, isso que é foda, valeu? E ele é o Zio! E forte, forte sorte, hum, hum, não contamos com ela Tô de poste comum, dá um zoom Indo pra Ilha Bela, já corri na viela Samba já fez minha velha chura Menosão sem da goela, o escão e o do verde só quer degustar Passei lá na favela, e busquei a loirona do I-30 Hoje junto com ela, veio a prima que é a melhor ainda Eu tô chave, eu tô band, bem rec, eu tô zen, nós sabe quem é quem tá ligado Eu cansei da minha ex, o recalque também, então fuga nos falsos Tá que é fuga nos falsos, parceira? Médio parte 2, daquele jeitão E aí de Leozinho, isso que é foda E dá licença forte, abraça aí meu chefe Sol estralando, e a noite as coisas acontecem Bebê tem jimpa, vai bater de leve Tentei parar, mas a brisa fala me bebe Felicidade, se tem diversidade Ho-ho, BMW, melhor fase que as mulheres Nós extrapola, sinto o cheiro do verdola Enquanto elas rebola, vim da Taz faz snap É corridoxa, é marcha nas malucas Vem com bumbum na nuca e com bonde se intromete Se joga vai, se joga pros moleque Nós tá de nave, mó chave, mó breque Se joga vai, se joga pros moleque Se joga vai, se joga pros moleque Nós tá de nave, mó chave, mó breque Pra quem não entendeu? Rá, disco dum, é dois, tá no medley E dá licença forte, abraça aí meu chefe Sol estralando e a noite as coisas acontecem Bebê tem jimpa, vai bater de leve Tentei parar, mas a brisa fala me bebe Felicidade, se tem diversidade Ho-ho, BMW, melhor fase que as mulheres Nós extrapola, sinto o cheiro do verdola Enquanto elas rebola, vim da Taz faz snap É corridoxa, é marcha nas malucas Vem com bumbum na nuca e com bonde se intromete Se joga vai, se joga pros moleque Nós tá de nave, mó chave, mó breque Se joga vai, se joga pros moleque Ê que eu vou parar de tomar chin Achou que não, vou dormir sempre cedim Achou que não, olha eu nasci assim Achou que não, carnaval e ano novo Ser solteiro é muito bom Eu vou de chava na rima pra manter a tradição O Leozinho tá ligado e tá forte na missão O Kevin já encostou e o moleque é bravo Tá dando salve, tá dando papo Que as bandida tá ali, logo ali Meu parceiro, esperando os truta No aguarde, no chuveiro Tá ligado, é tudo nosso pra finalizar Eu vou mandar na rima e a rima não faltará Pode abraçar o Medra 2019, 2020, né? Isso que é foda E aí, Leozinho? Isso que é foda E aí, Leozinho?